Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra e o programa de hoje é especial em homenagem aos quilombos. Vamos resgatar a história, a cultura e os costumes desses povos descendentes de africanos. Confira os destaques dessa edição especial. A história do Dia Nacional da Consciência Negra e a memória das comunidades quilombolas. Rituais e a cultura quilombola no litoral médio do Rio Grande do Sul. A vida e o trabalho nas comunidades na região central do estado. E uma receita tradicional da cultura dos quilombos, que bebe de charque. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Ema Terascar Gaúcha. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Personagem histórico, Zumbi representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade de seu povo. A extensão rural gaúcha atua junto às comunidades de remanescentes de quilombos e valoriza a memória e a cultura das lideranças que surgem em busca de melhores dias. Cada quilombo tem sua própria história. Vamos começar mostrando as comunidades das regiões sul e campanha do Rio Grande do Sul. Aqui a comunidade é muito boa. É uma comunidade, nós temos uma irmandade só com os outros. A gente botou esse nome de Nicanor da Luz por causa que isso aqui tudo era dele. E ele era uma pessoa que ajudava muito o pessoal. Inclusive eu não era daqui, eu tinha dificuldade para vir assinar carteira, para vir trabalhar, porque tu sabe que só da lavoura a gente não, havia anos que não dava, né? E aí na safra eu vinha e eles me acolheram. E depois eles foram embora para Pelotas, que ele adoeceu, né? E o meu cunhado me deu aquele terreninho ali para me fazer um abrigo. Era muito difícil, e eu achava assim, uma vida bem confortável, me sentia bem com isso aí, tu sabe, porque eu tinha muita fé. A gente sempre trabalhou na lavoura, tudo era da lavoura, tudo era uma coisa, tudo colhida por a gente mesmo, né? Prantado, meu pai lavrava e nós plantávamos com uma máquina manual. Nós temos uma escolinha aqui, que é para dar a doutrina para as crianças, né? O benção, a hora de se deitar, o benção no amanhecer, né? Mesmo para os pais ou para os vizinhos. Eu trabalhava com meu pai, sim, nos matos. Desde pequena? Desde pequena, passava carreteando, ele com uma carreta e eu com a outra. Na lavoura, assim, carreteava, nos matos, montava com paia. Não foi fácil, né? Muitos dias em diante, ah, serviço mata, serviço isso aqui, não, não mata não. As casas, um palha, no mato, no banhado cortava paia, no mato trazia madeira. Nós faziam as casas. A moradia é boa, um lugar silêncio, lugar que não é como nas cidades, pode deixar a roupa tudo na rua, aí do lado de fora, aí tudo, amanhã se conta. A vila da lada é muito boa. Muito, muito boa, né? E, claro, o pai chegava a fim de mês, que nós engordávamos, plantávamos muito, engordávamos porco, tudo, matávamos porco, aquela porco mais linda, gordo, matava, matava uma vaca. Nós tínhamos bastante, como eu vivia. O sonho que eu tenho é que nós tínhamos, que é andar bem, que é a saúde para nós tínhamos. Um grupo de mulheres de três comunidades quilombolas do município de Formigueiro, participou de um curso de costura. O projeto foi realizado pela EMATER, em parceria com a Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo, através da Fundação Luterana de Diaconia. Mulheres Quilombolas Costurando Sonhos. Com esse lema, o curso foi realizado em dois módulos, com introdução ao corte e costura, confecção de vestuário, transformação de peças e técnicas de patch-apliquê e patchwork. Conseguimos que o projeto fosse aprovado no valor de 15 mil reais, onde foram adquiridas máquinas de costura zigue-zague, máquinas de costura overlock, tecidos, acessórios para esse curso de corte e costura, além do valor para ser pago à instrutora, que é uma instrutora especializada em corte e costura. Elas vão poder confeccionar as peças de vestuário, gerando uma economia, comprando o tecido e elas mesmas confeccionando, além de gerar renda. Tem algumas dessas mulheres que já estão agregando renda, propriedade, através do artesanato e da costura. Elisane já começa a costurar o segundo vestido. Esse é o segundo e eu já fiz a bombaixa. Está muito bom. Se Deus quiser, eu quero fazer o segundo módulo de novo. Enquanto isso, Maria Beatriz produz uma roupa para a neta. Mais bermuda para a minha neta. Já sabia um pouquinho, já. Mas estou gostando do curso. E Maria Clara já planeja fazer as roupas para a família. Um vestido. Estou gostando da presente. Estou gostando, sim. Pretendo fazer as roupas da família, mas aqui para a minha. O dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, que ele existe um pouco para chamar a atenção da população, da importância da inclusão social e da grande, imensa contribuição da população de origem africana para o nosso país. Então, eu traria essa mensagem no sentido de que as pessoas descendentes de África no Brasil são cidadãs e cidadãos brasileiros merecedores de gozar de todos os direitos constitucionais e todos os agentes públicos, e nós em matéria somos um agente público, tem o dever de trabalhar pela inclusão dessas populações. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 36 reais e 4 centavos, variação negativa de 0,85%. Feijão, saco de 60 quilos, 135 reais e 59 centavos, variação negativa de 0,67%. Milho, saco de 60 quilos, 26 reais e 18 centavos, variação positiva de 1,04%. Soja, 60 quilos, 63 reais e 69 centavos, também com variação positiva de 0,90%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, 20 reais e 43 centavos, variação positiva de 49%. A seguir, vamos resgatar os rituais e a cultura quilombola no litoral médio do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto